Escorpião Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Hoje você encontrará mil e uma ocupações. Desacelere um pouco e não tenha pressa. Você está em boa forma, mesmo que sua crescente emocionalidade o leve a excessos. Esses excessos o carregam de otimismo. Você terá a oportunidade de rever seu julgamento sobre uma pessoa próxima a você. Você está demonstrando mais seus sentimentos e tem necessidade de se afirmar e expressar seus pensamentos para se sentir mais realizado consigo mesmo. Você conseguirá concluir um projeto financeiro relacionado a uma compra essencial. Um influxo de novas forças o revitalizará. Você terá mais resistência e estará particularmente inclinado a se concentrar no essencial. Humor Uma forte necessidade de ação leva a tomar decisões imediatas. Seja objetivo em suas escolhas. Cuidado para não ser impulsivo. Você fala sem pensar. A satisfação virá em um bom momento. Você estará em alta demanda hoje. Você pode mostrar seus limites sem se irritar. Isso não é realmente necessário. Amor. Uma conversa com um amigo ou um estranho pode lhe trazer muitos problemas. Você precisa tentar entender melhor suas emoções. Isso refinará seu comportamento sentimental no futuro. Não seja teimoso. É melhor chegar a um acordo do que ter uma discussão explosiva. Você é inteligente o suficiente para chegar a um acordo satisfatório com seu parceiro. Sua sutileza está desconcertando sua parceira. Você melhorará a atmosfera emocional se expressar seus gostos, preferências e opiniões mais abertamente. Concentre-se nas atividades que vocês têm em comum. Dinheiro. Você fará progressos efetivos em relação aos outros. Tente estabelecer alianças e acordos de cooperação. Mas não se sinta pressionado. Você está prestes a superar obstáculos e fortalecer sua posição financeira. Conselhos serão bem-vindos. Concentre-se nos detalhes hoje e poderá planejar muito melhor seus projetos. Trabalho. Suas ambições serão estimuladas. Reavalie suas estratégias para tê-las ao seu lado. Seu senso prático cresceu muito e o ajudará a encontrar soluções para alguns problemas relacionados ao trabalho. Os astros favorecerão novos passos ou desenvolvimentos nos negócios. Mas não tanto em seu relacionamento com os colegas. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã.